O bom é abrir os olhos e saber que foi permissão de Deus. Bom é ter humildade de que ainda não sabemos tudo e que o grande Mestre Jesus tem mais um ensino importante que nos levará a amadurecer um pouco mais. Com as Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender com os Teus mandamentos. Me ajude a entender e pôr em prática tudo o que o Senhor nos ensinou. Salmos 119, 73 Que Deus tenha liberdade de nos levar a algo novo da parte dEle.